Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Felipe Rebello, coordenador da banda municipal de TAPS. Daí Felipe. A apresentação da banda sempre é um momento especial. Hoje mais ainda é a praça lotada que veio especificamente e também por conta do grupo TOL. Mas vai ver a princípio a banda municipal se apresentando. É um friozinho na barriga especial com esse público lotando a nossa praça, Rui Barbosa? Boa noite. Boa noite a todos. É, o friozinho na barriga tem que ter. O dia que a gente perdeu o frio na barriga, aí perdeu a graça. Hoje a gente vai pra nossa última apresentação do ano. O ano foi bastante, muito bom pra banda e a banda teve, ganhou várias, vários apoios e tudo mais. Então a gente tá premiando agora com essa última apresentação. Felipe, e o que que vem aí pra 2019 na nossa banda municipal? A gente, a banda como sempre, como há 10 anos consecutivos, a banda não vai parar. Então a gente vai manter o trabalho nas férias, vamos renovar todo o grupo, todo o instrumental, todo o repertório pra aprimorar, pra vir com um grupo melhor. Pra ano que vem a gente concorrer num concurso lá em Osório, em junho de 2019. Como é que é essa renovação pra gurizada que quer entrar na banda? O que que tem que fazer? Bom, a gente vai divulgar nas redes sociais os dias certos de ensaio durante o janeiro e fevereiro. E a gente vai abrir as inscrições já, já no final agora da segunda quinzena, agora de dezembro, a gente já vai abrir inscrições abertas pros interessados que quiser ingressar na banda e participar conosco. Tem algum requisito? Estar estudando, idade, alguma coisa? Estudante, claro. E a idade mínima é 9 anos, até pelo porte de instrumento que a gente tem lá, né? Então a gente não pode ter menor, infelizmente, do que 9 anos. 9 anos pra cima. Legal, Felipe. Boa apresentação aí. Obrigado. Obrigado.